A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Boa e voda. Váši špioni su vrlo prilježne na poslu, dragi moji rišelje. Ali sam sigurna da čak ni oni nisu došli do tako dragocenih obaveštenha kakvih sam ja uspela da se domogne. Gospodine Rochvar, da li biste bili ljubazni da sačekate na polju? Vaše obaveštenje se odnosi na vezu. Koja je... Koja je ponekad opasna čak i za mene da pričam o njoj. Ali ne i za mene, dragi kardinale. Dođite i sedite ovdje da vam objasnim kako ta kraljevska veza može nama da bude odkoristi. A vi, bednici, odlazite i ostavite nas da sami ovo razmotrimo. A vi, bednici. Hum, 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 hum. Vê de molim, tê. Vê de molim, tê. Vê de molim, tê. Madame, dobrodošli u moj skromni dom. Dozvolite da vas ponudim čašom vina koje će vam obrisati sećanje na ono nitkova s oželjkom na licu. A zašto li, dragi prijatelji, tako ljubko biće onako virilo kroz osvetljeni prozor i zašto li je napadnuto? Vi ste emisije Artanjan, zar ne? Jesam, Madame, Gaskonjac i kralje Musketar. Ja sam Konstansa Bonasier. Imam čast da budem kraljučena Švalja i život mi je u velikoj opasnosti. A zašto? Zbog jedne ljubavi. Ljubavi? Da. Za boga. Ona misli na znanu ljubavnu vezu između kraljice i vojvode od Buckingham-a, koju i ne pominjimo zato što je to vrlo opasno. Ko je bio u onoj kući koju ste špionirali? Da nije kraljični smrt i neprijatelj Rišelje? Ne smem reći ništa više. Madame, sve mi je kristalno jasno. Moramo smesto obavestiti moje drugove Musketare. Znala sam da ćete mi pomoći. Trenutak? Kako reko ste da se zovete? Konstansa Bonasier. 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 To mi je nekako poznato. Vrlo verovatno mi si je. Ja sam vaša stanodavka. Dugojete mi Kiriju za tri meseca. Ali računajte da ste mi je platili. Moj život mi je mnogo važniji. Što bi rekao svaký musketar? Za mnom! Zalajte da ste pri te. Hvala on kraljične idé amongstal aoopуч. Vamos, Portose, ouvir essa música. Essa música. Agora, para a sua criação, é curiosidade. Pode clarificar sua brisk e sim tem um palco. Podem ver a brisk e ver no ódio. Podem ver a brisk e ver a brisk... Galatas, amém! Sabe, portose... A bonitação é a Ralph Couture. A Pilate... Portose... Bem-vindos, meu irmão. Aramis, aqui dizemos sobre o opascimento, a sorte e a sabedoria. O opascimento? A sabedoria? O que quer dizer que o cardinal Richelieu descobriu a sabedoria sobre o que é опасo de falar entre a sua irmã e a sua irmã de Buckingham? A questão da sua irmã, e só a França é o opascimento. E a honra de honra também é muito importante. Pessoas, o que eu disse? Podemos falar sobre o nome dos homens, terra e essas bonitas mulheres? Um para tudo! Todos juntos! O que é que ele escreveu? O que é que você quer dizer que a mulher é amenaçada com Buckingham, que é o que é verdade, e nem foi muito difícil de falar. Mas, mas... O que é que ela escreveu em seu pai, para a Austrisa? Eu te agradeço, sire, você pode ler o post-scripto. Do que? Do P.S. Na dna de trás, Sire. Oh! Os pessoales, como se te vi, não gostaria de ver a reunião entre o francesco e o seu cardinal. O que? Eu não disse nada. Aqui não há nada ruim. O que você quer dizer que o seu cardinal precisa de minha carreira? Claro, ela te ama, mesmo como você e ela. Ela quer dizer que o Anglico e a Espanha irá na França. Então, o que você deseja de mim? Você planeja irá para o Bal, 3. Oktober? Bal? Sim, mas... Qual é isso que tem com o inglês e o espanhol? Não há nada, Sire. Não há nada. O que é uma coisa? Você disse seu veliçamento algo? Eu quero dizer que não. Não se esqueça, Sire. Você diz que você gostaria de ver como estão novos diamantes. Diamantes? É uma coisa que você gostaria de ver, não? Por favor. Por favor. Por favor, eu sou o seu secretário. Será que eu gostaria de ver contra o meu irmão? Hum... Hum... Pode ser que eu posso ver? Hum... Veis o terceiro vez se esqueça de diamantes. Não há nada. 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 Njegovo veliçansto. Madame Bonasie, draga... Louie, você parece um nemirem. Um nemirem, ja. Mas como você pode dizer assim, você sabe, é bem que eu sou um cladão como um sprayer. Oh, Boa. Por que não é um lento como um vojvoda de Buckingham? O que? Nada. Você está dizendo isso, que vojvoda de Buckingham? Madame, eu vou te dizer, eu vou te dizer, na qual eu gostaria de se aparecer em ceremoniales de jantos com um cladão que eu te ensinarei para o seu reino. Minha de jantos? Você está com os diamantes. Agora eu estou com os diamantes. Eu estou com os diamantes. Madame, eu estou com a sua grandeza. Eu estou com os diamantes. Eu estou com o reino de mim. Eu estou com o reino de Buckingham. Mãe, eu estou perdida. E moja orgulha, e meu vida são perdidas. Nós precisamos de ter esses diamantes. Mas como? Nós precisamos de alguém para o vovôde. Quem? Quem posso acreditar? Acredite-me, mãe. Eu vou encontrar o som. 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 Eu vou encontrar o cardinal. Quem é isso? Eu vou encontrar o som. 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 teu chato. Cara... Eu vou encontrar o som. Terra... Beleza! Não, não, não. O que mais é que se torna? Beleza! Beleza! Você pode fazer isso mesmo, Portose. Senhor, vamos começar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?